Eu não podia morar no projeto mais que eu tinha sido desligado, fui pra São Paulo, só que tinham amigos já que moravam. Fui morar num quartinho, no caso, do lado do projeto, fiquei de em favor, e voltei pro ritmo da galera da seleção. Dois treinos por dia, de dezembro até o final de janeiro. Dois meses pra treinar. E aí? Ganhei. E aí, o que você fez? Voltei pra seleção. Esse é o da Cunha. E competiu? Fiquei seis vezes na seleção, comecei a competir. Depois de seis vezes, o que aconteceu? Voltou pro exército. O exército me chamou de novo. O que eu fiz? Cavalga da seleção, devolvi de novo. Eita, mas... Bom, você ficou quanto tempo no exército? Seis anos. Seis anos no exército? Seis anos. Você servia onde? Segundo BIL, segundo Batalhão de Infantaria Leve, em São Vicente. Quando é que você resolveu fazer faculdade? Voltei várias histórias legais, né? Várias. Várias. Aí, só vai encaixar certinho. Era exigido que o oficial temporário tivesse cursando faculdade. Porque é uma analogia ao oficial da AMAN. O cara que vai pras agulhas negras, galera, informação. As agulhas negras, você sai formado em ciências da guerra. Ela é uma graduação. O barro branco é graduação. Então, os oficiais do exército, da polícia militar, eles são graduados. E terminou o ano, tudo certinho. Então, o oficial temporário, para ele ter o mesmo nível do oficial de carreira, ele tem que estar numa graduação. Tem que estar estudando. Porque ele já teve a parte de ciências militares no exército. Você tem no NPR como se fosse um supletivo de ciências militares, um enxuto. Então, a parte técnica de infantaria. Eu sou oficial de infantaria. Tenho oficial de cavalaria, de engenharia, material bérico. São as especificações dentro das forças do exército. Vamos dizer assim, curso técnico, faculdade. Você fez o curso técnico. Mais ou menos isso. E agora você iria fazer a faculdade de exército se você tivesse agulhas negras. Isso. Então, eu fiz ali o curso técnico e que você encaixava ele com uma graduação paisana, que a gente chama de graduação de qualquer diversidade. E você tinha um cara que tem ciências militares e graduação para ter um nível de oficial. Então, era obrigatório estar cursando uma universidade. Você tinha que entrar na faculdade. Eu tinha que entrar na faculdade. O que você escolheu? Direito. Por quê? Porque quando eu estudava para o concurso, eu estudava de favor na casa do pai de um amigo meu, porque a gente não tinha lanche para estudar, não tinha comida. Ele fazia um lanche e eu ia estudar na casa. O meu amigo tinha mais dificuldade, né? Grande amigo meu, Daniel Merlin. E o pai dele era escrivão de polícia. E ele falava, da cunha, vem estudar aqui com o meu filho aqui em casa, que eu faço um lanche para vocês. Eu morava, onde eu estudava, eu morava em cima de uma balada. Tinha um bar em Santos, no Canal 4, chamado Torto. Era um bar, tinha um prédio torto. E eu morava num kitnet torto, que se eu jogava a bolinha lá, corria a sala inteira. E as provas eram toda sexta-feira. E na quinta-noite, eu morava no primeiro andar em cima da balada. Lotava mais de cem pessoas na minha janela, com copo de cachaça, gritando. Ah, desgraça! O que que eu tinha que estudar? Eu ficava mula de lá para estudar. Eu demorei para ficar mula. Primeiro eu desenvolvi uma técnica, que era a técnica que eu sentia. Eu chegava no quartel na quinta-feira, eu chegava uma hora da tarde, uma e meia e dormia. Acordava às cinco, começava a estudar e virava à noite. Não dormia. Então, a balada rolando, eu ficava e olhava as meninas bonitas na balada e continuava estudando. Eu ia virado fazer a prova. E aí eu estava com a memória de curto prazo voando. E destruía nas provas que eu estudava a semana inteira e na noite anterior ainda ia virado. Só que aí o pai do meu amigo, que morava nos dois prédios do lado e era escrivão, descobriu, falou, não, vem aqui, estuda em casa que não tem tanto barulho, eu faço um lanche. Aí eu ia lá e... Ele era policial civil ali. É, dá conhecimento, você é estudioso. Pô, esse negócio, você tem que ser delegado de polícia. Porque o sonho do pai dele era ser delegado, ele escrivou, né? É isso que eu ia lá. Aí eu falava, mas o que é delegado, seu Milton? Delegado é autoridade.